Boa noite a todos que nos assistem pelo Instituto Aguas do Vale hoje, sexta-feira 26 de agosto quero inicialmente dizer que o equívoco na divulgação de hoje, o nosso bolo tinha o 27 que é amanhã mas tinha a sexta que é hoje porque os nossos encontros estão aí sexta-feira então boa noite a todos que nos assistem hoje contamos com a presença da senhora Maria de Fátima Almeida Frota nossa conhecidíssima Fátima Frota hoje contamos com a presença do professor Valver e de todos vocês que estão aí nos assistindo forte abraço, boa noite Valver, queria que você desse sua boa noite para todos que nos assistem meu jovem é um prazer estar aí entrevistando hoje a dona Fátima estar aí com o amigo Soriano com os amigos Guaiubana aí para bater esse papo lembrando aí dos tempos passados em Guaiúba, Soriano boa noite a todos 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 o professor Valver que estamos aqui para prestar uma conversa né para descobrir para descobrir a dona Fátima pergunta se é uma homenagem não chega se é uma homenagem mas uma conversa sobre a vida dela sobre o trabalho dela sobre o que ela fez para a gente lembrar ou reavivar a nossa memória então continuando aqui o nosso Instituto Aguas do Vale como todos já sabem ele tem a missão de apresentar de mostrar para Guaiúba todos os Guaiúbanos e Guaiúbanas construíram que contribuíram e que contribuem com a história do município seja na área da música da política da administração da educação e todas as áreas o Guaiúbanas do Valver foi estudado por mim Soriano Ribeiro o professor Valver o Zé o Mila Clementino nós temos como colaboradores o professor Odinor Monteiro que está ouvindo hoje assim como o professor Valver que está nos acompanhando para terminar lá com a gente Carlos Paiva nosso memorialista o Alan Felipe e o Guaiúbanas do Valentim que também hoje não pôde participar como o motivo de outro trabalho e aí nós temos essa missão de conversar com nossos irmãos irmãos de Guaiúba e nesta noite sexta-feira 26 de agosto vamos conversar com Maria de Fátima ao meio da trota ela é servidora pública apresentada aqui no município de Guaiúba então quero começar essa conversa perguntando a Dona Fátima sobre a sua família Dona Fátima só pode nos falar quem são seus pais onde a senhora nasceu como foi a sua criação meus pais meu pai chamava Lucas Fernandes e Almeida e a minha família tem sete irmãos cinco mulheres seis mulheres e um homem e um homem apareceu a alma então ficamos só nós e cinco irmãos atualmente né onde ela nasceu eu nasci em Aracoiaba em Aracoiaba no dia 143 143 meu pai meu pai ainda voltou trabalhando para trabalhar para trabalhar para trabalhar seu pai faleceu depois em 1962 meu pai também veio a falecer só foi o ano para trabalhar meu pai faleceu em 1962 sua motividade foi para mim eu estudava no colégio antigamente filhas do amor divino então o padre Gerardo era o diretor onde é hoje atualmente o Alcázar o colégio matronato da divina era filha do amor divino na época do amor divino do amor divino e aí o alcázar o alcázar o alcázar o alcázar o alcázar o alcázar a gerar na época o alcázar o alcázar o alcázar o alcázar essa paródia que eu fiz nunca saiu da minha memória e eu não sei nenhuma nada dessa música porque eu não sei não sei não sei não sei não sei não sei nem dizer nada nós esquecemos nós esquecemos o alcázar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto